Câmera digital A3100IS da Canon. Com 12.1 megapixels de resolução, zoom de 4x e diversos recursos, ela vai registrar todos os seus momentos em imagens perfeitas. Além de fotografar, também faz vídeos em HD e você navega por todas as funções no menu de fácil compreensão na tela LCD de 2,7 polegadas. Câmera digital A3100IS da Canon.